Cirurgia, lipoescultura, ultra HD associado com tecnologias e remodelamento costal. Paciente com 15 dias de evolução, ainda em conta com algumas marquinhas de hematoma, mas com excelente evolução. Fizemos a lipoaspiração completa na região do dorso, bilateral. Fizemos uma lipoaspiração na região do braço da paciente, bilateralmente, para melhorar essa região que incomodava. E pegamos também a lipoaspiração, fizemos a lipoaspiração na parte interna da coxa, na parte lateral, que incomodava essa região. E toda essa gordura foi colhida, fizemos uma enxertia, uma lipoenxertia na região do glúteo, principalmente na região do trocanta, que tinha uma depressão trocantariana, deixando esse glúteo em coração invertido nesse formato. Podem ver, ainda tem a marquinha aparecendo dos três pontinhos que fizemos o remodelamento, da décima segunda, décima primeira e a décima costela. E olha como é que tem esse ganho da cintura da paciente com essa relação cintura quadril, como é que a gente consegue ter esse ganho com a associação da lipoescultura com o remodelamento costal. Essas costelas ainda, em processo de acomodação, ficando bem mais para dentro, ela está em uso do corset, que vai permanecer usando durante 90 dias. Esse é um aspecto de 15 dias de uma lipoescultura Ultra HD associado com tecnologias. Música 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 Legenda Adriana Zanotto